Daqui a pouquinho, vou ficar só quatro na casa. Será que dança a Elane? Ou será que dança o Harry? A gente vai saber disso agora mesmo. Hora de comunicar aos nossos heróis, aos nossos bravos concorrentes, o resultado da votação, o que quis o público. Vamos lá, vamos falar com eles. Meu Deus do céu. Daqui a pouco só vão ficar quatro na casa, né? Lembro quando tinha 14 aí dentro. Poxa, Elane. Poxa, Harry. Ô, Elane, você veio do sertão, lá de Itainé. Muito novinha, a mais novinha. E, como professora, você ensina as crianças, mas o que mais foi bonito de ver é a sua capacidade, vontade e capacidade de aprender. Você aprende mesmo, está afim, está antenada com o mundo. Hoje, não importa se você mora no sertão, na cidade, todo mundo está exposto ao mesmo tipo de informação. Mas tomar esse choque cultural que você tomou de chegar aí e segurar a onda. E mais você vai ter que segurar mais um pouquinho, porque com 67% dos votos... Harry, você está fora, velho. Chega aí. E foram 5 milhões e 900 mil votos. Obrigada. Valeu, valeu. Deixa eu guardar um negocinho aqui. Valeu, Manoel. Valeu, valeu, valeu. Porra, estou amarradão, cara. Esse polar vai ficar aí, né? Real, meu amor de sua fama, cara. Deixa eu comer, agora até só, já. Tô colando a minha maluqueza Estourando com minha lucidez Vamos receber o Harry! Grande Harry!